Vem meu amor, vamos lengar, da caravana Muricica Difícil não se emocionar, eu vou passar, mas a saudade fica Vem meu amor, vamos lengar, da caravana Muricica Difícil não se emocionar, eu vou passar, mas a saudade fica Quem nunca viu vai ver, pode se agerrar Reze pra não chover, o show vai começar Ei, no baú surgiu, quis, tantos olhos coloriu Nas mãos, os bonecos ganham vida, vamos lengos, doce ilusão Salve os mestres do meu sertão Tem comédia e terror, cigana no cachoeiro Papar vivo e clemente, de dar susto também O palhaço não faz de ninguém O palhaço não faz de ninguém Vem festança, vem pra dançar Eita, que bolhaço não faz de ninguém Eita, que bolhaço não faz de ninguém Eita, que bolhaço não faz de ninguém Estou na hora, eu vou partir, alegrar outra cidade Vem meu amor, vamos lengar, da caravana Muricica Difícil não se emocionar, eu vou passar, mas a saudade fica Quem nunca viu, vai ver, pode se agerrar Reze pra não chover, o show vai começar Ei, do baú surgiu, quis, tantos olhos coloriu Nas mãos, os bonecos ganham vida, vamos lengos, doce ilusão Salve os mestres do meu sertão Tem comédia e terror, cigana no cachoeiro O papapico implemente, me dá susto também O palhaço não faz de ninguém O palhaço não faz de ninguém Vem festança, vem pra dançar Paracatu, buba meu coito Eita, que bolha danado Audaciosa, duvado E arretado Acular, vem lampeando Pra vencer o desafio Desse povo nordestino Que leva a vida por um fio Histórias, magia da arte Brincando por toda parte Está na hora, eu vou partir A alegrar outra cidade Vem meu amor Vem meu amor Vamos lengar Na caravana, turicina Difícil não se emocionar Eu vou passar Mas a saudade Vem meu amor Vem meu amor Vamos lengar Na caravana, turicina Difícil não se emocionar Eu vou passar Mas a saudade fica Audaciosa Difícil não se emocionar Sou eu Que trago a força da união Sou eu Sou puríssica Sou paixão Amor perfeito Dentro do peito Meu coração é tricolor E não tem jeito Oh, gente! Oh, gente!